Doutor Bactéria Moção, todo dia que vou comer pastel na lanchonete e o cara pega o pastel com a mesma mão que pega no dinheiro será que passa alguma bactéria para dentro dele? Me responda, Moção Minha príncipa, com certeza nesse dinheiro tem muito mais bactéria do que a carne dentro desse pastel mas é muito melhor ficar doente com bactéria de dinheiro do que ter saúde e viver liso isso não é fuleiragem? Doutor Bactéria As frases mais ouvidas antes de você morrer Rapaz, acenda um fosca aí pra mim ver onde tá o tambor de gasolina gasolina? Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele morreu Alô Alô, quem fala? Ah, meu Deus Gostaria de falar com quem, meu amor? Ô, minha paixão É da casa de Vera, é? É Ô, Vera, é o seguinte Eu tô ligando pra saber porque a mãe perguntou sabe quando é que vocês vêm aqui em casa Quem é tua mãe? Ô, Vera e ela mandou dizer que Brito tá muito ruim, tá no hospital Brito? Quem é Brito? A mãe mandou avisar porque ele tá no hospital e quando vocês vêm aqui ela conversa melhor Eu não sei quem é Brito onde é vocês moram onde? Ela mandou dizer também que aquele cachorro de Zé o filho tava comido de carrapato mas já deram veneno e o bicho ficou bom Meu amor, você ligou pra pessoa errada, viu? Ô, Vera você tá brincando, né? Esse negócio de Brito aí também é coisa séria, viu? Eu nunca... Meu amor, se você acha que eu tô brincando eu não sei nem quem é Brito Brito, Brito, Vera é meu tio que eu sou filho de José e Maria meu nome é João Ó, a gente não sabe que nem é João nem José, nem Maria Mãe conhece algum Brito? Ô, mãe, tá dizendo aqui que conhece sua mãe, Dona Jocinha Ela disse ele disse que a mãe que a mãe dele aqui conhece conhece a senhora que o Brito tá tá no hospital ele tá passando o trote e o Brito tá aí aqui ele não tá no hospital, não Ô, Dona Jocinha a mãe tá chamando a senhora de lominha, ó Tá me chamando de lominha? É, senhores, era o povo daí não gostava de tomar banho não era as lominhas? Olha tá tudo dentro Lá Tá aí dentro Ai, a lominha Ai, dono, né Lá Aí Né Homem Jocinha lominha Homem Alô Ei, Jocinha Cadê a lominha, hein? Tá no teu c***, tá não? Jocinha também é a lominha, né? Respeita as caras, não, pessoal Ei, faz quantos anos que cês não tomam banho, hein? Vá procurar o que fazer, seu fuleira Seu c***, no c*** Viu, tem que ter mais o que fazer, hein? Viu? Ah, respeito Ah, respeito o quê? Respeito o quê? Tu liga pra casa dos outros até essa hora e fica esculhambando a gente vai procurar o que fazer, rapaz? Ah, mas é muito esculhambação parece até um cabaré aí, viu? Ah, e aí Então lá na sua casa deve ser o cabaré que é as filhas é as suas irmãs, sua mãe e sua mulher são as filhas seus fuleira e não liga mais não, viu? Não liga mais não porque não rodou um tiro na sua cabeça, viu? Fala embaixo Fala embaixo com quem? Fala embaixo com quem? Mas tô dizendo mesmo a procurar o que fazer, seu fuleira seu c***, no c*** Ah, são verbos jantar de carente, viu? Eu conheço, eu conheço mas tu liga não sabe nem quem é quem é quem Mas eu sei que é você e vocês na lominha, né? A procurar o que fazer, seu c***, no c*** Lominha? Essa bucha aí é mulher de traficante, viu? A relação fuleira já organizada O perone do estado Não basta ser pobre O que lhe deixa mais emocionada Mais emocionada do céu é escutar música internacional e sem entender porcaria nenhuma eu choro, viu? Ei, que pobre mesmo Receba aí Edamundice toca música internacional no último volume Chora, não sabe nem o que a letra tá dizendo Eu boto o CD do rei Roberto Carlos assim, italiano não sei nem o que ele tá dizendo mas as lágrimas chegam a descer Não basta ser pobre Jornal do Carniça Oferecimento Lanchonete nas coxas onde seu salgado é aquecido no lugar certo Milho Governo Compara Compra Compra Cinquenta e cinco milhões Mil É, cinquenta e cinco mil tuneladas para abastecer o Nordeste Será que é tunelada a carreta de cinquenta e cinco milhões de tuneladas que eu tava falando aqui mil mas quando ele bota o mil porque ela multiplica dá o drogo milhões Jornal do Carniça O que é? Eita bexiga continuando lembrando você quer retransmitir a onda do Moção a maior cadeia de humor do Brasil é só entrar lá no site moção.com.br É o seguinte agora eu vou lhe dar para a Sandra ela é pequenininha conhecida como Maturi Maturi para quem não sabe é o Caju quando tá bem pequenininha é o Maturi Vou dizer que eu tenho um circo e que ela é anã que é a trabalhar eu vou oferecer o emprego para ela ela é anã né precisa vai ter um quadro aqui no circo anão 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 Alô Alô Sandra É Sandra a gente é aqui do circo do palhaço Tobinha e a gente queria saber assim a sua experiência né enquanto o circo você já trabalhou quer que você faz os números que você fazia para a gente estar nesse circo Circo? Sim Não meu filho Sandra você não é anã Anã? Sim Não minha medida é eu sou grande quem falou essa história que eu sou anã? Foi o empresário que disse mas por que que a senhora está de junto não é anã? Porque eu não sou meu filho anã graças a Deus não Mas não dá não para a senhora fazer esse papel de anã? Não eu acho que eu sou um metro e meio de altura Nossa Sandra aí já está grande demais você é anã assim menor um pouquinho? Sou não meu filho Desculpa mas você ligou errado Será essa pessoa deu esse nome errado Não tem como a senhora vir aqui no circo não para ver se não dá certo o emprego para a senhora Tem não meu filho e eu acho que essa pessoa fez hora com a cara sua Ah mas a gente está dando emprego civil só que a pessoa trabalha e ele garantiu que a senhora era anã Não aqui nem aqui não tem não tem nenhuma pessoa anã Sandra você garante que não é anã anã? que mentira Ô Sandra a gente está aqui com a foto que a pessoa tirou com a senhora assim para dizer que a senhora era anã sabe? Comigo meu filho Você está aqui na minha mão a foto Não tem nenhuma pessoa não eu não vou mentir para você Eu gosto da verdade Ô Sandra por que eu diga como é que a foto para você ver se lembra onde foi Diga Ó a senhora está aqui no colo dele vizinho um muro bem baixinho né? Um muro baixinho Sim Aí vizinho tem um anão assim com a sunga bem cavada meio saliente e você com o vestido escrito maturi E era pois é o p**** de sua mãe tá bom? Ó dentro p**** de sua mãe tem o maturi tá bom? Aí mãe E aí mamãe Eu não admito que ela diga que aí dentro tem o maturi porque a senhora tem espaço para o cajueiro Aí dentro Aí dentro filha é isso tá joelho atrapa ó Deixa eu saber de novo Liga 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 Mãe prepara as partes da senhora Alô? Ei maturita aí tá Arrada esse c**** seu filho de c**** não se peguei c**** mas c**** com pau eu tô mané esse c**** seu filho da c**** ai que a sal que fazer seu filho da c**** Respeito seu pai viu? Ah meu figura você errou que eu nem tem pai nem tem ninguém Tu também é maturita? Eu que sem vergonha Tu tá vendendo no c**** aí não é? Tá arregaçado só se for vai caçar o que faz aí Ah que legal meu filho tá arregaçado É Não é a camisa Eu que eu vim trabalhar as mangas cumprindo eu arregaço a camisa Não é? Não é? Atualmente É Eu sei mesmo eu não vou ficar de novo não Liga 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 Homem 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 Oi Ei Já estamos com uma caixa de sapato aqui pra você dormir dentro Eu conheço a tua voz, cretino Vai trabalhar Bandido Tu não vai vir não, Maturi Que vergonha, caba safada Eu me respeito, viu Que respeitinho Eu respeito Procura Não sei o que eu falo Nem morado Dando no telefone, não Mas tão lindo Esse teu nome, Maturi Vindo Não deu o que fazer, não Quem ligou foi ela Atrás de emprego Onde é que ela tá ligando pra mim o canto Meu telefone até desligado, tá E como é que ela ligou Atrás de emprego É bem tua mãe, não Que tá querendo emprego Ah não, emprego é pra ela Que ela é minha Maturinha, né Pô, bota tua mãe aí, tô Pois diga ela que desliga pra mim, viu Onde é que ela tá ligando pra mim o canto Fica atrás de emprego Passando o tronco aqui pro circo Quem tá passando o tronco Quem tá passando é tu Ligando pra cá direto Tu quer vir aqui pro circo Seu encantadora de cobra de jumento Meu c***** teu Não, se não tiver uma c***** pro c***** Com o c***** mesmo o teu Ai, tem eu aqui no clássico Eu lhe peguei no fraga De Jani Val Santos Escute aqui essa pérola Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão Quando não, qual é a versão dessa música aí em inglês? Eu acho que é aquela Aquela música Thriller, né Que é do Michael Jackson Qual é a música? Aquela Thriller Do Michael Jackson Certa resposta Ninguém sabia disso Nem eu Essa música eu lhe peguei no fraga em inglês É Thriller de Michael Jackson Moção Filmes Orgulhosamente Apresenta The Walking Dead Em português Chifre É como gol Quem não faz Leva James Furico É um carioca da gema Que casou com uma gostosa Chamada Clara E a única coisa que sobe na sua casa É seu colesterol Para sua infelicidade James comprou um carro popular E descobriu que sua mulher Era muito mais popular do que o carro Clara e o carro Bebiam um álcool danado E não se sabia qual dos dois Ficava mais tempo Nas mãos do mecânico Toma, né grande? Toma! Toma! Exatamente, doutor Mariane 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 Alô? Alô? Oi, Mariane Sou eu, tudo bom? Quem? Sou eu Ei, tem algum honesto aí na sua casa? Honesto? Sim, Mariane Tem algum honesto aí? Conheço não Conheço não, meu amigo Mariane Como é que tu não sabe se tem nenhum honesto aí? Ô meu filho Aqui não mora esse homem não Mariane Até urgente Chame ele logo aí, por favor Que? Como é o nome da pessoa? É honesto Aí não tem nenhum Honesto aqui não, meu filho Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, hein? Ladrão do seu Filho da peste Filho de rapida Vai se lascar Vai, filho da peste Tu não tem honesto É tudo desonesto Você parece que é um corno Cabo a ser vergonha Filho de peste Você não tem manhão Ladrão é você Corno da urelacada Vai arrumar serviço Bandido de ser vergonha Eu vou botar você na cadeia agora Peraí ainda, filho de uma peste Você Agora mesmo eu vou pegar o Bina aqui agora E vou botar você na delegacia Vou ligar pro juiz Pega aí meu celular, minha Vou ligar E honesto, hein? Seu ser vergonha E agora vamos escutar mais um áudio aqui do Zap Zap do Moção que tá chegando Cuidado Você nunca deve mentir na frente de uma criança Escuta aí o porquê Obrigada, Branca, por você ter passado essa notícia pra mim E também você ter ficado com sua mãe, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo o filho deixar tudo que tem de fazer pra estar do lado do seu pai ou da sua mãe Então eu tô até aqui emocionada, chorando, porque... Ela não tá chorando, tia! Que sacanagem da porra, velho Que abestalhada Não tô não Tu tá no meu sentimento? Pra tu ver? Ai, Marisa Zap Zap do Moção Tendência Tendência Ai! Marisolda, qual exercício queima mais caloria? É, fazer caminhada Caminhada, né? Tem, assim, fazer um pouco mais, um pouco de regimes Regimes? Regimes Ela diminui mais as comidas Comer mais a coisa de legumes Essas coisas, assim Aí vai diminuindo mais a gordura Dê exemplos de legumes que você falou Golf Né? Ofácia Ofácia? Golf Golf? O diabo é golfe Ofácia Golf que é tipo alface Não é couve, não? Couve, flor? É É golfe Golf? É golfe É Eu não conheço esse tipo de legumes golfe, não Golf que eu conheço é quando o bebê bota tudo pra fora Eu tomo um mingau, leite, bota tudo pra fora Nossa senhora o bebê Tendência Tendência Ai! Arrasta, volta, emoção Segundo de hoje Gêmeos O abridor de porteira Chico Dias E a doceira Adriana Bombom Vindo pela Paulistana FM Seus gêmeos Tira a gosto light Brita, passarinho Número para hoje Cinquenta e dois A quantidade de vidro por noite tem no celular com o adolescente Anjo de hoje Gamaliel Esse anjo salta o intestino preso e desconta a idade de Glória Maria No amor Ao invés de repassar corrente no WhatsApp Dá uma corrente de ouro pra sua namorada Praze do tio Desconfie sempre que um vampiro lhe chamar de sangue bom Horóscopo da resenha É um oferecimento de Pitu Viva a resenha e beba com moderação E agora o Brasil para Já sabe? Lembrando a maior audiência do país Obrigado a você Escutando todos os E acompanhando A maior audiência em todo o meu Brasil É o seguinte, eu falei que agora pra Mara Aí botaram a pilha dela naquele passarinho Tetel 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 não dorme de noite Eu tento ir vivendo Tetel Aí eu vou dizer que eu sou um coveiro Eu vou dizer que eu sou um coveiro Só vi os bebês Homem 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 Alô? Alô, Mara? É Opa, Mara Aqui é o coveiro Pierre Cardão É porque eu queria que a senhora Passasse aí as medidas da cova Pra eu poder ir adiantando Sim, porra Aqui não foi encomendado Nenhuma cova não, meu senhor Pois posso pra alguém que saiba aí A medida da cova? Não, Mara Não, não Aqui não Não, não foi daqui não, meu senhor Mas não foi daí Que deixaram aqui o pedido Pra gente cavar a cova? Não, porra Aqui ninguém tem conhecimento disso não Porra A ligação que fizeram Foi desse número aí Não, meu amigo Sinto muito Ou se eu ligar outro número Pra outra casa Porque Aqui ninguém encomendou nada, não Dona Mara A senhora quer confirmar Com alguém da casa Pode ter saído Ligou A senhora não sabe? Não, não, não Porque não exige essa possibilidade Dona Mara Desculpa Eu vou plantar nesse detalhe Porque é assim Como é que eu faço Pra pegar o dinheiro? Eu pego com quem? Oxe Como é que você vai pegar um dinheiro Se ninguém Faz esse tipo de 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 contrato aqui Pra ninguém cavar a cova Pra ninguém fazer nada? Mas não foi a senhora Que encomendou essa cova Duplex Não Porque como é que eu vou fazer Uma coisa se eu não tenho Plano, não tenho nada Meu amigo Dona Mara Desculpa sim Mas quem é que ia pagar Isso aí, hein? Quem ia pagar o quê? Pagar o meu serviço Que eu trabalho aqui Pra subir Cavando a cova Aí depois eu não vou receber não Oxe E o que é que eu tenho a ver Com isso? Você acha que no contrato Não foi feito nada disso? Mas Dona Mara Deu um trabalho Deu nada Que foi uma cova Duplex Sim, mas aí Meu querido É o seguinte Se não é um trote Que você está passando Não é trote não Pois é Eu gostaria de saber Então De onde é que você está falando? Não, peraí Quem está falando É Dona Mara Eu queria saber A senhora garanto Que não tem nada a ver Com isso Nada a ver Nada a ver Agora sem você dizer De onde está falando Não, já disse É da funerária Em terra É a minha E a cova Está encomendada No seu nome Que é Tetel Pois Se eu só me disse Porque você Você deve ser feijão podre Você deve ficar Só o que fazer Que é Tela Ei, tetel Deixa eu falar contigo Deixa eu dizer uma coisa Diga que você Tetel Diga Filho de rapido Por que que tu não vai Para o inferno Pois o seu número Está gravado aqui Eu vou denunciar Agora eu vou ligar Para a polícia Seu número Está aqui Agora você está lascado Pois você Acabou de se lascar agora Respeito, viu Respeito o que? Cabe Você é vergonha Você não tem vergonha Eu ia passar aí Para pegar o dinheiro Mas não vou mais não, viu Pois não passe não Pois você agora Se lascou E eu vou logo dizer Uma coisa a você Se prepare Porque eles são Parentes de policiais Tetel Tetel Vê você se lascou Está aí Tetel Homem, homem, homem É horrível Alô Opa Quem está falando? Ah, tudo bom Eu queria falar Com o Tetel O quê? Eu queria falar Com o Mara Tetel Ah, vai se lascar Tu também Passa a madrugada Fazendo barulho Igual a Tetel? Rá É corno Eu vou denunciar De tu Eu vou lavar Esse telefone Porque teu número Está gravado aqui E eu vou mandar Eu vou te processar E te lascar Na cadeia Cor Que fude Viado Ah, fala baixo Fala baixo Não, se eu falar Da p*** Ah, respeito Respeito o quê Seu bandido Bandido Sem vergonha Se eu ligar Para a minha casa Você está pensando o quê? Estou pensando Que eu não aguento mais Você está ligando Para mim O tempo todinho É, eu vivo ligando Para tu O besta fera Vai para os que induz Não Nós vamos resolver Na delegacia Pode ter Pode ter calma Quando tu for Leva o Tetel Também Se eu falar Da p*** Hã? Ih, vai, mamãe Ih, moleque Filão, meu filho Não é bandido Não, viu Tadá Oh, mãe Tadá de amostra Oh, porra Oh, bruto Vai, vai, vai Vai, vai Vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Vai embora Vai, vai, vai Eu, que a� Espira contains uma fulenta Eu não sei Que por aqui É um trem É um ovo É um ovo Já a fosta Já se esquece E quer